Planos que mudam Planos que mudam Sonhos tão irreais Um coração tão ferido Caminha meio perdido Sem rumo na estrada A vida lhe ensinou Coisas tão duras Viver sozinho é bem melhor Não confiar em amigos Trancar, ver ele viver Mais um dia Ele encontrou Alguém diferente Mudou sua mente Mudou pra sempre Seu coração Tracou suas feridas Deu sentido à vida Só um Deus que faz O homem renascer Só um Deus que transforma Só um Deus que liberta Jesus, rei dos reis Planos que mudam Sonhos tão irreais Um coração tão ferido Caminha meio perdido Sem rumo na estrada A vida lhe ensinou A vida lhe ensinou Coisas tão duras Viver sozinho Sempre seu coração Sempre seu coração Tratou suas feridas Deu sentido à vida Só um Deus que mudam Só um Deus que transforma Só um Deus que liberta Jesus, rei dos reis Só um Deus que transforma Mais um Deus que transforma Deus, rei dos reis Só há um Deus que faz O homem renascer Só há um Deus que transforma Só há um Deus que liberta Jesus, Rei dos Reis Só há um Deus que liberta Só há um Deus que transforma Jesus em dos reis Jesus, Rei 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 dos Reis